Língua a nós, nossa língua Olá, aqui estamos para apresentar mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com um gaúcho, com o jornalista Eduardo Bueno, gremista, um dos autores mais bem sucedidos hoje em dia no Brasil. Vamos também falar de uma canção de Jorge Benjor com Lulu Santos. Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa de hoje recebe Eduardo Bueno. Acho que você já é figura conhecidíssima no Brasil todo. É, virou figurinha carimbada, né? De nome sim, mas assim, você anda na rua já as pessoas... Já, muito, muito, muito mais do que eu imaginava. Também é o poder da TV, na real, né? Que aliás me faz pensar de o quanto a TV poderia fazer pelo livro no Brasil, né? O quanto a TV poderia fazer por tudo no Brasil, né? Por tudo, por tudo. Pois é. Eduardo, você está nessa estrada há muito tempo, apesar dessa sua carinha de jovem, né? É o vegetarianismo. Machado de Assis já dizia, já explicava isso num texto memorável. Você está na estrada há muito tempo. Você fez, por exemplo, uma tradução on the road, né? O pé na estrada, que é um livro... É. Virou livro de cabeceira aí, de muito... De várias gerações. De várias gerações. Isso foi quando? Em 1900? É, eu tomei contato pelo livro a primeira vez, até uma história bem reveladora. Tomei contato pelo livro a primeira vez, em 1976, na Argentina, numa edição espanhola, chamada Enel Camino. Mas não era espanhola, não. Era a Argentina mesmo. O livro foi publicado nos Estados Unidos em 1957. Nossa. A tradução argentina do livro, não espanhola, argentina, foi feita em 1958. Eu comprei na livraria La Ciudad, onde o Borges frequentava muito, uma livraria extraordinária, a Galeria de Leste. Comprei ali e li em espanhol pela primeira vez. E aí, depois que li em inglês, e fiquei quase quatro ou cinco anos batendo na porta de várias editoras brasileiras, das grandes, oferecendo o livro, e ninguém dizendo, não, isso aí já passou, isso aí já era, esse livro, né? E aí, então, enfim, o Caio Graco, da Brasiliense, o Luiz Schwartz, na época editor dele, aceitaram fazer o livro e foi, olha, vendeu 183 mil exemplares no Brasil. Foi um extraordinário sucesso. E trouxe com ele toda a geração Beat, né? Alan Ginsberg, Sam Shepard, William Burgers, Bukowski, né? E eu publiquei vários desses livros, traduzi vários, meu orgulho de ter me relacionado com isso. Você teve a mesma dificuldade, precisou ficar batendo ali, tum, 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 olha, moçada, vamos publicar aqui o... Não, não, foi o oposto, né? Eu tinha essa ideia há muito tempo, mas eu ainda não tinha apresentado para ninguém. Eu tinha interesse em escrever sobre isso desde os 15, 16 anos de idade. Há muito tempo que eu sou fissurado pela história colonial do Brasil, sabia que tinha uma dose de aventura, uma moldura épica muito grande. E ela me parecia aprisionada no banco escolar, né, cara? Parecia, você fala capitanias hereditárias, as pessoas se arrepiam, de certa forma, até hoje, né? Eu, por ler muito sobre esse período específico da história do Brasil, que me encanta há tempo, sabia que tinha esse viés da aventura. Mas até pelo meu envolvimento com a geração Beat, com outra área editorial e com o jornalismo, o projeto ficou ali só esperando a hora. Em 1997, em dezembro de 97, eu fui ao Rio de Janeiro, encontrei o Roberto Feit, dono da editora Objetiva, e apresentei... Que, vamos situar para o telespectador, ele era correspondente da Globo na Inglaterra. Exatamente. Faça o esforço que você vai se lembrar do rosto dele. Cara, foi a primeira voz inteligente na televisão brasileira, na moderna, recentemente. Falando sério, você ligava e dizia, olha alguém dizendo alguma coisa na televisão. O que que você... Porque, porra, você viu as pessoas e não diziam nada, né? E ele, cara, tinha um insight, tinha um ponto de vista, foi o primeiro repórter daqueles estilos americanos, assim, com algo a dizer, sabe? Que valia tanto pela reportagem quanto pelo repórter em si, né? O primeiro Pedro Bial. Lucas Mendes, depois veio na mesma... Bom, esse é outro assunto. E aí, agora, hoje, ele é um dos editores mais bem-sucedidos do Brasil, né? Dono da Objetiva, que faz um trabalho extraordinário. Eu levei essa ideia para ele, a ideia formatada já, seis livros, com título, tudo lá, o período deles, né? Do descobrimento do Brasil à invasão holandesa. E ele, de imediato, instantaneamente, aceitou. E a gente iniciou o projeto... Esse aqui, por exemplo, o primeiro, A Viagem do Descobrimento, tem um subtítulo. Aliás, todos eles têm um subtítulo, né? Pois é, ainda bem que você vai falar disso, porque eu odeio esse subtítulo. Ah, é? Então, eu queria comentar mesmo. Esse aqui, por exemplo, A Viagem do Descobrimento, que é o primeiro volume, é a verdadeira história da expedição de Cabral. O subtítulo é seu... Não. Inclusive, nem o título é meu. A gente discutiu o projeto, legal falar sobre isso. A gente discutiu o projeto e os outros livros tinham título, Náufragos, Traficantes e Degradados, O Rei, a Fé e a Lei, Os Piratas do Sertão, que vai ser sobre os bandeirantes paulistas, a França Antártica, já tinha uns títulos, entendeu? Que são títulos ótimos, contando a modéstia que me caracteriza. E esse livro aqui era sobre o descobrimento do Brasil, entendeu? Então, a gente nunca chegou a discutir o título, mas era o livro do descobrimento. Eu terminei de escrever o livro e enviei para o Roberto Feito e se chamava O Descobrimento do Brasil. E a gente me falou e falou assim, você está louco? Eu digo, como? O Descobrimento do Brasil, eu ainda disse um... O Descobrimento do Brasil, fala aqui, meu, você escreve um livro inovador, com uma linguagem muito mais dinâmica e me vem com o título, O Descobrimento do Brasil. Eu disse para ele, ah, meu, o livro é o Descobrimento do Brasil, se quiser dar outro título... Meio que discutiu. Se quiser dar outro título aí, Dê, eu não tenho nenhuma ideia, não. A gente estava numa situação tensa naquele momento, porque eu fiquei, escreveu o livro em 40 dias, delírio meu, escrevi em 51. Só que no quadro de gê... Trancafiado, né? Trancafiado, só fiz isso. Nem jogo do Grêmio. Não, aí também, não, tá grande, mas... E aí, no quadragésimo quarto dia, ele me ligou, como é que é o livro? Então, eu atrasei, passou mais uma semana, entreguei no quinquagésimo primeiro dia. E ele dizendo, pô, você atrasou? Eu digo, pô, cara, eu te prometi que eu escrevi em 40 dias, porque eu estava arruinado financeiramente, como de fato eu estava, numa situação muito difícil. Eu fui de ônibus, cara, de Porto Alegre para Rio de Janeiro, 23 horas. É, meu. E, pô, estava bravo mesmo a situação. E aí, ele disse, tá, então, eu disse para ele, pensa outro título aí, que se quiser me liga. Aí, ele me ligou, décimos depois, que tal a viagem do descobrimento, que era um milhão de vezes melhor. Ainda mais que as pessoas ainda vêm falar comigo, ó, o título é a tua cara, porque eu eu sou muito on the road, sabe, eu conheço 51 países, eu vim de carona de Nova Iorque, a Porto Alegre, no dedão, entendeu? Passando pelo inferno do... Passando pela Somo, pelo Somo, pela Nicarágua do Somoza, em plena guerra, guerra mesmo. Ah, velho, Maria. Passando por El Salvador. Isso você tem que escrever, você tem que contar isso. Eu vou escrever, algum dia eu vou escrever. Algum dia não, isso... Você sabe, o Wagner escreveu a sua autobiografia com 29 anos, eu que sou mais modesto, estou esperando até os 41, 42, e você vai escrever a sua quanto? Eu já passei dessa idade aí, portanto, já passou do tempo. Então, e aí eles botaram... E o subtítulo, então? Aí, porque eu entrego esses livros prontos, o projeto gráfico é da Ana Adams, que trabalha comigo, eu entrego o zip, eu entrego esses livros editados, eles dão palpites, não tem... São, como eles próprios se definem, são editores participativos, de fato são. Eu entrego o texto original e a gente discute várias coisas, eu sou muito grato a eles, o Ronaldo Vainfas é uma pessoa importante na coleção também, dá vários palpites e tal. Mas o projeto inteiro, quando depois das mudanças sugeridas por eles e aceitas ou não, ou discutidas comigo, eu entrego num zip o livro, com capa contra capa, orelha, tudo. Um projeto gráfico da Ana Adams, que eu acho que ajudou muito a vender. Nossa senhora, muito bonito. É, aquelas notas laterais, tudo. Os três, da coleção toda, tudo muito bonito. Então, eu entrego pronto, que é uma inovação até no mercado editorial brasileiro, porque eu tenho uma experiência editorial grande, né, então eu digo, olha cara, eu quero entregar pronto. E aí, eles vieram com esse título, que é uma chamada comercial, mas eu discordo, em primeiro lugar, porque é o seguinte, eu não acredito na verdade absoluta de nada, a verdadeira história da expedição do Cabral. Em primeiro lugar, eu não acho que é possível escrevê-la. Se fosse possível, não seria eu que teria capacidade de fazê-lo. Então, aí eu já pedi até pra mudar, a gente tá... Que também a vida nos atropelou, né? Porque como eu tava dizendo antes, ele topou de imediato, a gente confiou no projeto desde o início, mas ninguém podia supor, Pascoal, que ia vender o que vendeu, entendeu? A gente achava, eu achava que ia vender 20 mil exemplares, que é muito pra um país que nem o Brasil, muito. Tá em 237 mil hoje. É brincadeira. Porque amanhã já vai estar em... porque vende 400 por dia, todos os dias. E o programa vai vender mais. Escuta, o que... a que você atribui esse... Posso usar a palavra súbito? Não sei que palavra usar aqui pra definir esse interesse do público. Pode usar súbito, sim, embora já houvesse sinais, né, sobre isso, do interesse do público brasileiro por história. E, coincidentemente ou não, esse interesse era marcado por livros escritos por jornalistas escrevendo história, né? Fernando Moraes abriu esse caminho com o Olga. A Ilha e tal, Olga. E a Ilha é primeiro uma reportagem de história, mas depois o Olga, que já é, né, investigação histórica mesmo. Que teve continuidade com o Chateau, né? Claro, o tema é outro, mas continuaram na obra dele. O Jorge Caldeira, com o Mauá e com a Nação Mercantilista, agora um livro maravilhoso. O próprio Rui Castro, né? Eu ia dizer isso, o próprio Rui com alguns livros que perpassam isso aqui, que não é aqui, né? E não são especificamente histórias, mas são, né? E mesmo porque ele é um cara muito interessado na história. Mas você vê, o que esses livros deles têm em comum? São todos do século XX, ou o próprio Mauá, que é século XIX, mas que é o verdadeiro homem renúncio. O homem da industrialização, entre aspas, da ferrovia e tal. O primeiro global brasileiro, né? Totalmente. Porque o homem andou pelo mundo, era... Total, como o filme até mostra, né? O livro mostra muito melhor. Então, só que a história colonial, essa não, essa parecia ali, como eu falei, trancafiado. E eu sabia que tinha essa coisa, assim. Aí, então, no sentido de interesse do público por história colonial do Brasil, aí sim, a gente pode dizer que é súbito, né? Eu não atribuo a proximidade dos descobrimentos. Atribuo os descobrimentos no máximo 25, 20%, se tanto. Eu atribuo, primeiríssimo lugar, a linguagem, sabe? Não que seja uma linguagem extraordinária. É o contrário, ela é simples. Mas talvez o seu segredo resida justamente na simplicidade. É uma história narrativa. É uma história que, para você, é velas ao vento, entendeu? E leitura breve também, rápida. Inclusive, a diferença entre um jornalista e um historiador escrevendo história, é que você abordar a história com as ferramentas do jornalismo, te permite uma série de simplificações e de generalizações, ao qual os historiadores não podem, vou até colocar desse jeito, se dar ao luxo de fazer. Porque é uma coisa que facilita muito a minha, o meu trabalho, entendeu? Pinceladas breves, pano rápido, entendeu? O historiador não pode fazer isso. Mas isso, você sabe, acho que você esperava, é óbvio, isso gera dois pontos, né? Uma bifurcação, historiadores achando o seu trabalho legal e historiadores metendo a boca. Claro, eu já estava preparado para isso. Olha, é o seguinte, eu sou um cara muito aberto à crítica mesmo, especialmente quando ela é construtiva. E eu sou um cara muito crítico com relação à minha própria obra, entendeu? Esse livro, eu não teria coragem de dizer aqui em rede nacional que eu sou um homem despretensioso, porque as pessoas que me conhecem vão me bater, porque eu acho que eu não sou mesmo. Mas a mim, esse livro, essa coleção, eu te garanto que é muito despretensiosa no sentido mais libertário que a palavra pode ter, sabe? Às vezes, alguns desses que me acusam, querem me acusar e dizem assim, vou pegar pesado. Isso é um livro de divulgação. Ah, vocês não estão me aprendendo de forma alguma. Graças a Deus que é um livro de divulgação. Assim como a sua obra, Pascual, é uma obra de divulgação do português, sim. E se propõe a ser isso. E num país que nem o Brasil, com deficiências tão crônicas, né? Quem dera tivéssemos nós um Stephen Jay Gound para fazer livro de divulgação científica. Que tivéssemos pessoas que fizessem divulgação do que quer que seja. Que tivéssemos gente que fizesse divulgação do futebol como literatura ou como livros históricos sobre futebol facilmente legíveis, né? Então, são livros de divulgação, sim. E se propuseram a ser livros de divulgação. Até te contei antes do programa aquela piada. Um professor de história disse, nos seus livros falta análise. Eu digo, olha, demorei muito tempo para tirar toda a análise que tinha aí. Claro que é uma piada, né? Mas a linguagem, o tom jornalístico, né? A brevidade da narrativa e, é claro, essa coisa do sabor da narrativa histórica no sentido de humanizá-la, né? A micro-história, a história da vida privada, a história da vida cotidiana, né? Embora eu não seja especialista em nenhuma delas, elas perpassam o livro, entendeu? É humanizado, é gente de carne e osso, entendeu? Documento. Quanto de documento há aqui? Tudo, né? Aonde você foi, o que que você... Eu sou um apaixonado pelos livros, eu sou bibliofilo total, não sou o Mindlin ainda. Se cuide, José Mindlin, nos encontraremos em leilões da... não, tô brincando. Memorável Mindlin, que já esteve aqui. É, então, e um homem, uma forma, que incrível, né? Como bibliofilo, como o resto, eu não sei, industrial, não quero falar, mas a bibliofilo... Também é uma boa figura, uma boa figura. É, claro, não, como figura, sem dúvida, como pessoa, não há dúvida. E um livro maravilhoso que ele fez, né? Sim, 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 uma grande figura do Brasil. Exato, grande mesmo. Grande figura do Brasil. José Mindlin é um patrimônio desse país. Total, e a brasileira que ele reuniu, porque você sabe que uma das maiores brasileiras do mundo é da Bosch, né, lá na Alemanha, né, que por um lado até tudo bem, porque o Brasil cuida tão mal, mas por outro lado, sabe, às vezes você tem dificuldade de fazer a pesquisa lá. Já fui informado disso, não sei, não poderia afirmar, porque comigo não aconteceu, nem pedi. Mas já ouvi falar, enquanto que o Mindlin é sempre generosamente abrindo a sua extraordinária brasileira. Mas falávamos do que mesmo? Falávamos da linguagem, falávamos da pesquisa, do documento. Isso, então, tudo com base documental. Então, eu tenho 7 mil livros, tenho uma biblioteca extraordinária, tenho 4 mil livros sobre história, e tenho orgulho de dizer que fiz toda a pesquisa na minha casa, sem sair de casa, e preciso disso, tá ali. Só não era exatamente assim, porque eu sou horrivelmente desorganizado, então tá em algum lugar. Mas tava, tinha, entendeu? E foram mais de 400 livros pesquisados para cada um desses livros, entendeu? Eu tô muito confiante na base documental deles. Tá bom, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Eduardo Bueno. Nós estamos de volta com o Eduardo Bueno, que já falou muita coisa, mas, Eduardo, pelo jeito você teria tanto a dizer que a gente vai... Ah, outro programa. Outro programa. A gente vai falar ali com a Gisele. Claro, com todo o prazer do mundo, né? Nós mostramos o primeiro volume, agora o segundo volume, né, tem um nome absolutamente... Vendável, pra dizer o mínimo. É, mas ele é, além de ser vendável, né, ele talvez seja a essência. É verdade. Náufragos... Traficantes e degredados. Traficantes e degredados. Náufrago, nós até já falamos da palavra aqui outro dia, mas não custa repetir. A palavra náufrago vem de nau, que todo mundo sabe o que é, né, embarcação e tal. E frago, que é uma raiz latina que quer dizer quebrar, né? A nau que se quebra. Quebra... Quebra ágil também. Frágil, que é a mesma coisa, quebradiço, né? E o náufrago, a nau quebra, a nau vai pro vinagre e aí... E a nossa história, por causa de dois náufragos, ela se define, né, no período colonial, né? João Ramalho, aqui de São Paulo, né? Figura misteriosa e importantíssima, né? O precursor do... O proto-bandeirante, né? O precursor do tráfico de escravos indígenas. E caramuru, né? Tema até da invenção do Brasil, do Guel Frutá, do Guel Raiz, do Jorge Frutá, né? Como um dos inventores do Brasil mesmo, né? Caramuru e até a própria palavra caramuru tão discutida, né? A origem etimológica, né? Homem do trovão, né? Se supôs, mas não é, né? É uma enguia, né? Um peixe elétrico que dava choque, né? E... E aí até a origem da, entre aspas, raça brasileira, né? Da nação brasileira como povo e formação étnica e tudo mais. O começo disso aí, né? Sim, mamelucos, né? Gerados por esses náufragos e degradados, né? Então, e traficantes, você sabe a teoria do Van Hagen sobre o nome brasileiro, né? Ele diz que se as regras gramaticais tivessem prevalecido, deveríamos nos chamar brasilienses. Nos chamamos brasileiros porque se diziam brasileiros aqueles que traficavam no pau-brasil. Como se diziam pimenteiros, os que... da pimenta, e negreiros, os que trabalhavam com negros. É um sufixo teoricamente designador de profissão, de trabalho, de atividade profissional, que deu origem aí à nacionalidade, né? É o adjetivo pátrio gentílico e por aí vai. É um caso raro. Eu até me esforcei, outro dia gravei um negócio desse pro Globo Rural, da TV Globo, e me esforcei. Você trabalha pra outras TVs, eles me convidam e eu vou, né? E a TV Cultura sempre permite... Generosa. Generosíssima. E eu fiz um esforço pra lembrar outros adjetivos pátrios que terminassem em eiro. E acho... Eu acho que não me lembrei, não lembro mais se lembrei. Não é argentineiro? Argentineiro, bolivianeiro e por aí vai. Quer dizer, essa história do brasileiro ser brasileiro pela terminação eiro é interessante. Mas você me falava de um náufrago especial? Não, ele falava do João de Barros, que foi donatário, que era de origem relativamente nobre, que era escrivão real, que convivia com o rei e é um homem sem o qual Camões não existiria. É um precursor de Camões. É um dos maiores filólogos e estudiosos da língua portuguesa em todos os tempos. Ele ganhou duas capitanias no Brasil, dois lotes no Maranhão, fracassou rotundamente, perdeu tudo, todo o dinheiro dele. Ele não veio pro Brasil, mas mandou uma expedição muito grande pra colonizar o Maranhão. Então naufragaram no Parcel de Manuel Luiz, que é um afloramento de corais à frente da ilha de São Luiz, 200 quilômetros do mar afora, um cemitério de navios, tem mais de 240 naufrágeos. Olha, o mar lá é bravo, viu? O mar lá é bravo. E os sonhos maranhenses, uma zona muito perigosa. E esse João de Barros escreveu a primeira cartilha da língua portuguesa, embora haja uma polêmica, porque dizem que Fernão de Castanheiro, uma coisa assim também, teria escrevido a primeira gramática. É, chamava Cartinha, né? E ele propunha um alfabeto com 34 letras e não 23. E o mais interessante disso tudo é que ele era o ideólogo do... Ele dizia, língua e império caminham juntos. Então ele queria... Língua e poder, né? Língua e poder, né? Então ele queria... Ele fez essas cartilhas, chamadas Cartinhas, como já falei, para que fossem distribuídas no Japão, na China, na África e no Brasil, porque a alfabetização em português facilitaria a dominação... A extensão dos... Exatamente, quer dizer, né? E um homem genial, autor de vários livros extraordinários, um deles sobre o Brasil, que se perdeu. E escreveu as décadas da Ásia, né? Que é a maior visão dos portugueses na Ásia durante esse período do século XVI. Um gênio absoluto que se relacionou com o Brasil, e para ele muito tragicamente, porque perdeu tudo o que tinha. Náufragos, traficantes e degredados. O degredo, a palavra degredo é da mesma raiz da palavra decreto. Você vem do latim decreto, quer dizer, o cidadão era mandado por decreto, né? Exatamente. Era mandado para fora daqui. Para fora, né? É, exato. E muitos deles vieram parar em terras... É, eram as ordenações manuelinas, né? O direito português, no século XV e XVI, era de origem visigótica, misturada com o direito romano. Era uma... já foi definida como uma legislação draconiana. Muitos desses degredados que vieram para cá tinham cometido crimes menores. E penas... coisas leves. Leves, ladrão de galinha, como a gente diz hoje. Embora houvesse entre eles também homens perigosíssimos. Eles... as pessoas sabem um pouco sobre isso. Eles tinham as duas orelhas cortadas, para que ficasse literalmente na cara que ele era um degredado. Porque você encontra um cara sem duas orelhas na vastidão do Brasil colonial, né? Já estava... o cara lembra de dizer... Sim, tu és. O Mike Tyson me mordeu essa aqui, essa outra eu estava me barbeando. Não dá, né? Então, estava na cara que tinha sido degredado. E... Viam luz, alguns deles luz, faziam toda a viagem, 60, 70 dias, desembarcava aqui luz. Coisa de boa. Nem nada, entendeu? E esses homens, embora tenham sido... tenham causado uma série de distúrbios, que resultaram no fracasso do regime das capitaneias hereditárias, porque eles passaram a escravizar nativos que eram aliados dos portugueses, né? Porque é bom lembrar que a escravidão, a instituição da escravidão, já existiam dos nativos daqui. Os portugueses se aliaram com determinados grupos, os franceses com outros, e os seus escravos iniciais eram aqueles que eram inimigos dos seus aliados, os chamados índios de corda, porque estavam amarrados por uma corda ao pescoço. Mas depois, com o início da lavoura canavieira, os portugueses começam a escravizar os seus próprios aliados. Só que antes disso, os degredados tinham começado a escravizar os aliados dos portugueses, gerando uma revolta indígena, uma grande insurreição indígena muito pouco estudada, que se iniciou em 1546 e se prolongou até 1548 e que decretou o fim do regime das capitanias. E daí, em 49, começa o governo geral com a chegada do Tomé de Souza. Esses degredados, embora tenham provocado isso, foram eles também que se adaptaram ao modo de vida indígena, entendeu? A alimentação indígena, ao modo de habitação indígena, as caminhadas pelo mato, as frias, eles que abriram o caminho, que pavimentaram o caminho para a civilização portuguesa no Brasil. E cabe lembrar, para finalizar, que o Brasil é o primeiro lugar onde a Europa consegue estabelecer, com sucesso, quer dizer, discutir, com sucesso, a civilização europeia nos trópicos. Em todos os outros lugares ela tinha falhado, ela deu certo primeiro aqui. Quer dizer, certo... Isso é para outro programa com um debate interminável, mas por falar em náufragos, traficantes e degredados, eu vou chamar o Lulu Santos, que vai cantar para a gente uma canção do Jorge bem, em que há alguns termos que têm a ver com o que a gente discutiu aqui. Vamos lá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro, ele é mandinheiro, ele é um toaré. Música Tu conhecias a música? Tu conhecias, é claro. Tu conhecias, aliás, tu sabes que lá no Rio Grande do Sul há quem defenda, e eu soube disso lá, que há gramáticas que simplesmente eliminam o tu. Mas é uma traição, deve ter sido descrito por um paulista. Logo lá, não é possível isso, como é que pode? Foi o professor Leduro que me disse isso, professor Leduro. O grande Leduro, o presidente da Câmara Rio Grandense do Livre e tal. Tu conhecias a música, né? Tu conhecias, claro. Eu vou pedir licença ao telespectador, eu nunca pus os óculos aqui na nossa língua. É o peso da idade. É o peso da idade. Mas a letra do... Ou vocês acham que ele ia adquirir todo esse saber sem um preço? A letra aqui do Jorge Bem fala... A música se chama Tuaregue, né? Ele é o Tuaregue. O Tuaregue é um indivíduo dos Tuaregues, um povo berbere. E berbere é uma delícia. Povo da barbária, né? Povo do norte da África. Que invadiram Portugal e Espanha, né? Em 711, o Tarique era um berbere, né? Berbere. Berbere. Povo nômade. Claro. Qualquer povo nômade ali, dizem os dicionários. Aliás, é interessante comentar esse caso da troca da vogal, de barbária para berbere, que é o adjetivo. Essa troca de A por E, em português, é muito comum. De mar, nós temos amerriçar. De ano, nós temos bienio, milênio, quinquênio, né? De barba, temos imberbe, indivíduo que não tem barba. De arma, temos inerme, desarmado, né? São casos interessantíssimos aí dessa troca do A pelo E. E nessa letra aqui do Jorge Bem, nós temos o Tuareg, né? Já comentamos. E quando se fala nisso, pensa-se na Mauritânia, nos mouros. Eu não sei se alguém já ligou Mauritânia, que é um país africano, com um mouro. Vou até pedir licença aqui a você para ler um trechinho dos Lusíadas. Claro, de óculos. Se não, não consigo enxergar absolutamente nada aqui. E não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da Maura lança. Maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo mande, pera do mundo a Deus dar parte grande. Maura, que é daí que vem Mauritânia, daí que vem mouro. A forma latina, Maura, você até conversava comigo sobre isso antes e tinha alguma coisa a dizer a respeito? É, eu quero dizer o habitante do Oeste, né? O habitante do Ocidente. Foi um nome dado pelos árabes oriundos da Península Arábica mesmo, né? E nesse seu movimento e nessa islamização desses povos bárbaros do Maghreb, né? Que também quer dizer o Ocidente, né? Maghreb quer dizer justamente isso, o Ocidente, que é o norte desértico da África. Esses povos passam a ser chamados de povos do Ocidente, né? E isso é maurim, é mauritânia. E é outra troca também de vogal de mauritânia, mauro, né? Para mauro, aliás, para mouro, né? Mouro, todo mundo sabe, os mouros dominaram ali. Claro, por 700 anos, né? Numa missão civilizatória, aliás, né? E foram muito mais tolerantes e muito mais... Um grau de civilização muito mais requintado do que a que eles encontraram lá, né? Depois foram expulsos na Reconquista Cristã, que na verdade a Reconquista Cristã é o que está na base do expansionismo português depois, né? Porque a primeira ação expansionista dos portugueses foi atacar a Ceuta no Marrocos, né? Que quer dizer septa, a cidade das sete colinas. Daí a origem do nome Ceuta, que até hoje é um enclave espanhol no Marrocos, fora dos Marrocos espanhóis. É, é, fica um pedacico ali, lá no topinho. E ainda nessa letra, só para a gente citar aqui, tem uma palavra bonita, cimitarra, não é? É, a palavra pode ser, né? É, a palavra é bonita, né? Cimitarra em italiano vem do persa, né? E é uma espada, né? Uma espada curva, né? É, curva, é uma espada. Usada para separar uma parte do corpo da outra. É uma lâmina brava, né? Um negócio pesado. É isso, aqui nós tivemos uma aula, aliás, você sabe muito... Não, por você, pelo amor de Deus. Nós sabemos que hoje, e está nos parâmetros curriculares nacionais, né? A necessidade, mais do que necessidade, é uma imposição, e é uma boa imposição, do chamado texto transversal, né? Da interdisciplinaridade, né? E é preciso casar, sim, as disciplinas para que haja... Eu procurei, ao longo dos meus livros, dar sempre, entre parênteses, a origem da palavra. Porque não só para a coisa etimológica e a coisa da palavra, mas porque ela também explica em si a história, né? Muito obrigado a você. Eu agradeço, professor. E parabéns pelo seu trabalho mesmo. Parabéns pelo seu trabalho também. E que fique aqui essa ideia de que as pessoas, sempre que estiverem lendo alguma coisa, façam essa... Essa intertudo aí, né? Que é necessária, tão necessária para compreender aquilo que se lê. Obrigado, Eduardo. Obrigado. A gente volta na próxima semana. Tchau. Nossa língua, nossa língua portuguesa. 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 Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.